Olha só, a gente fala agora sobre a morte do Sargento Matias da Polícia Militar. Coloca a imagem dele na tela aqui. Obrigado, Taubaté. Esse, o Sargento Matias, que acabou morrendo na tarde de ontem após passar mal e dar entrada numa unidade de saúde lá de Bahia. Ele foi baleado no início deste mês por conta de uma discussão, veja só, uma discussão que começou por causa de cachorro envolvendo animais. Lembra desse vídeo que a gente mostrou? Coloca aqui na tela, pode encher a tela do povo, por favor. Esse seria o homem que teria atirado, Anderson, foi? Esse seria o homem que teria atirado, inclusive, inclusive tem um vídeo dele correndo, não é? Eles fugindo depois de ter dado o tiro. Cadê a Glaucinha Araújo que vai chegar com informações para falar sobre a morte do Sargento que infelizmente não resistiu, né Glaucinha? Como é que está a investigação desse caso, hein Glaucinha? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã. Olá, João. Bom dia para você, querido. Bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. Que notícia triste essa, né? A gente vem aí acompanhando este caso desde o dia que aconteceu. Como você falou, foi no início desse mês, no dia 3. O Sargento Matias, ele foi até a casa da mãe, lá em Bahia, para visitar ela. Quando estava na casa da mãe, o vizinho passou com o cachorro. Quando ele viu, o cachorro do vizinho atacou, foi para cima da vizinha. Aí o Sargento Matias foi até o homem e disse, ó, você precisa ter cuidado na hora de passear com esse cachorro. Porque como é um pitbull, ele precisa que você tenha um pulso firme para poder segurar, colocar uma focinheira. Teve uma discussão nessa hora, porque o vizinho não gostou. Foi para casa, se armou, voltou e a gente tem exatamente a hora em que esse vizinho atira no Sargento Matias. As pessoas ficaram desesperadas na rua. O Sargento foi colocado em um carro da família, levado para o Hospital de Emergência e Trauma, porque esse tiro atingiu a cabeça do Sargento. Chegou no Hospital de Trauma, já foi entubado, levado para a UTI. Passou vários dias internado na UTI, lutando pela vida. No dia 7, o acusado, ele foi preso. Inclusive, a gente tem até uma fala dele aí, dizendo o que aconteceu, por que fez isso. Vamos ouvir. Ele entrou numa briga que ele não tinha nada a ver, tá entendendo? Aí ele começou a me chamar de m****, quando ele começou a me gravar, eu disse a ele, olha, o senhor não tem direito de me gravar não, porque isso aí é crime, o senhor está me gravando. Ele pegou e disse, peraí m****, que eu vou dar uns tiros em tudo, no meio da rua, na frente de todo mundo. Correu para dentro de casa, saiu armado, mas eu consegui correr, eu caço pernona, canelona, tá entendendo? Foi se armar também? Eu fui se armar, né? Ele tentou contra a minha vida, eu nem sabia de nada. Ele atirou em você, é isso? Hã? Ele atirou em você? Não chegou não, ele foi fraco demais. Sacou arma para você? Sacou, mas não atirou. Então, um homem, quando puxa uma arma para o outro homem, ele tem que matar logo, porque se não matar, ele morre. E depois, quando você ficou sabendo que ele era policial, qual foi o teu pensamento? Se eu tivesse morrido, quem ia estar chorando era a minha mãe. Se eu tivesse me pegado. O delegado disse que você atirou na casa, você estava atirando nele ou na casa? Na casa não, eu cheguei para pegar ele de frente, ele estava de frente. Foi para matar mesmo? Foi para matar ele mesmo, ele ia me matar? Pois é, na época ele foi levado já para o presídio, para responder por tentativa de homicídio, mas aí, no dia 10, o sargento recebeu alta do Hospital de Emergência e Trauma. Foi para casa. Quando foi ontem, ele teve uma piora. Foi para a unidade de pronto atendimento de Bahia, chegou lá por volta das 3h30 da tarde, às 4h10 da tarde, ele não conseguiu mais lutar pela vida. Acabou morrendo na UPA de Bahia, foi trazido aqui para o Instituto de Polícia Científica, o corpo ainda está aqui, vai passar pelos exames para depois ser liberado. Nesse momento aqui, não tem nenhum parente do sargento, porque esses exames, eles demoram um pouco, então, eles vão buscar documentação, preparar tudo para saber onde vai ser o velório, que a gente ainda não sabe dizer para vocês, porque ainda não há uma previsão da hora da liberação do corpo do sargento aqui no Instituto de Polícia Científica. E o acusado agora deve responder por homicídio, viu? Eu volto com você aí, João. Agora a frieza desse cara choca, né? A frieza dele contando que ele foi para matar, Glaucinha. Obrigado pelas informações, tá bom, Glaucinha? A frieza do cara contando, eu fui para matar mesmo. Porque agora, nessa hora, quem está chorando é minha mãe. Você acha que tua mãe também não está chorando, meu filho? Você acha que tua mãe também não está triste contigo, sabendo que você tirou a vida de uma pessoa e agora está preso? Você acha que ela não está sofrendo também? Se duvidar pelo que você fez, ela tem o sentimento que para ela você morreu também. Para ela você morreu. E agora a mãe da família ou a família do policial também chorando pela morte dele. Lamentável. E tudo por causa de uma discussão que começou por conta dos cachorros. Pensa no negócio desse. Pensa. Dois adultos, pessoas inteligentes, ou teriam que ser inteligentes, resolver ali, no diálogo, na conversa, não. Provoca uma discussão que termina dessa forma aqui. Uma morte, um assassinato covarde e frio ainda, né?